Lucas Neto em... O Fim do Natal! Ei! Oi! Aqui, ó! Ei! Pai, vocês são Lucas e Gi? Sim! Somos nós! É... Cadê a carruagem? Ai, cadê a carruagem? Cadê a carruagem? Vocês não sabem ler, não? Aí, ó! Mas eu pensei que era uma carruagem com renas e tudo mais, né? Renas do papai não é aquele bicho... Isso é coisa do passado, minha filha! As renas já saíram de moda há muito tempo! A tecnologia veio pra salvar a nossa vida! E essa belezura aqui, essa carruagem aqui, ó! É todinha elétrica! Tá aí! Gostei! Não usa combustível! As renas chacoalhavam muito o treinol lá no céu e a população todinha ficava enjoada! Era um tal de... Pra cá... Pra lá... Uma coisa horrorosa! Imagina só o Papai Noel enjoado! Bom... Vamos nessa! Ei! Opa! A carruagem tá trancada! Ah! Ai, esqueci! Pera aí! Aqui, ó! É que antes de entrar, vocês vão ter que colocar suas vendas aqui, ó! Ah! Não é por nada, não! Até achei vocês super gente fina! Mas é que... Ninguém pode saber o caminho pra cidade de Papai Noel! Sacou? Carruagem elétrica! Saudade das renas! Vai! Vai logo! Eu... Tá bom! Ai, tá tudo, deixa por aqui! Ai... O que lugar é esse? Peraí, peraí, peraí. Cuidado! Peraí. Cadê você, Lupa? Aí, gente, aí atrás tem roupas de frio. Melhor vocês colocarem, hein? Porque o Polo Norte faz frio. Como é que a gente vai colocar roupas se tá tudo escuro? Ah, se mirem. E é melhor vocês se apressarem. Porque a temperatura tá caindo. Como é que pode ser roupa, irmão? Não sei. Tem que dar um jeito, hein? Ai, justa. Calma, tá difícil. Ai, tá bagulhão. Vai mais devagar aí, piloto. Ai, eu tô caindo. Eu não sei vestir isso. Nem eu. O que é isso? Ai, como é que eu boto essa roupa? Chegamos do Polo Norte! A terra do Papai Noel. Pena que eu não tô enxergando nada. Desculpa, gente. Eu esqueci. Já pode tirar a venda. Uau! E aí, você já assistiu a essa cena? Sabe que filme é esse? Atenção, mamães e papais. Essa é uma cena do filme Lucas Neto, hein? O Fim do Natal. Vocês já podem assistir a esse filme hoje. É só procurar nas plataformas digitais. É só procurar nas plataformas digitais.